Nesta sexta-feira, os moradores da região oeste receberam a nova UBS do Traviú. O equipamento foi totalmente reformado e ampliado. E novas salas foram construídas, passando de duas para cinco. Há também consultório odontológico com raio-x e outros espaços, que serão utilizados pela população. Mais de 10 mil pessoas são assistidas por essa unidade básica de saúde a nova UBS Traviú. Implantamos também o quadro de profissionais. Teremos mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem. Implantamos também aqui nesta unidade básica de saúde a nova UBS, dois grandes programas da gestão. Que é o Posso Ajudar, aquele profissional de saúde que vai fazer o acolhimento aqui na recepção e também o Guardião da Saúde. A partir de agora o usuário vai dar nota no seu atendimento toda vez que ele for passar aqui pela unidade básica de saúde. Com essa ampliação, com essa reforma, a unidade fica mais acolhedora. Ela trabalha num ambiente mais harmonioso para receber os pacientes, os nossos usuários. Também as condições de trabalho para os profissionais que aqui trabalham melhorou bastante. Então, essa ampliação, essa reforma traz para a população um benefício e uma qualidade maior no atendimento que é prestado a eles. Quem mora no bairro faz questão de destacar as melhorias realizadas na UBS do Traviú. A nossa população, principalmente as mais carentes, precisa muito dessa unidade, né? E agora com essa ampliação vai ficar ótimo para todos, né? Muito, muito bom, né? Uma coisa muito maravilhosa. A gente esperava isso daí. O prefeito Luiz Fernando Machado disse aos moradores do bairro durante sua fala que reformar e ampliar a UBS do Traviú era uma das prioridades do governo, assim como os demais equipamentos do setor. É a sensação de que a prioridade está sendo executada na cidade e as obras estão sendo entregues à comunidade. A UBS Traviú estava muito degradada, um espaço pequeno. Nós ampliamos, agora são cinco consultórios, trouxemos o consultório odontológico, oferecemos o dentista para toda a comunidade da grande região do bairro do Traviú. Então é isso mesmo, a prioridade sendo executada e as obras sendo entregues à nossa população. Nós precisamos entregar na administração pública qual é o recado da nossa prioridade. E aqui em Jundiaí, saúde pública tem sido levada muito a sério. Nós somos o município no Brasil que, por habitante, mais investimos na saúde. E o exemplo está aqui. Venham conhecer a nova UBS do Traviú. A UBS que vai dar muitas alegrias às pessoas que demandam este serviço público. O vereador Ed Carlos, representando a Câmara Municipal e o Vetor Oeste, acompanhou a entrega do equipamento e falou sobre a importância da nova UBS para a região. É uma coisa muito boa para a região. Melhorar e melhorar na saúde preventiva, né? Então não é na saúde curativa, é na preventiva. Então isso é um grande avanço para a região e a gente fica muito feliz com isso.